Esprei na mão e a criatividade rolando solta. Por trás dos desenhos, mensagens sobre educação, reparação, resistência. São 17 anos dedicados ao grafite. Paixão por essa arte urbana que fez do Ronaldo Gentil uma referência no Estado. E pensar que ele nem imaginava que chegaria tão longe. Não, não fazia nem ideia. Pra mim, a ideia era ser só, tipo, ser eterna na pichação, né? É virar história na pichação pra daqui a 50 anos sair contando minhas histórias na rua, virar uma lenda da rua aí, né? Aí a minha ideia era essa. Eu falei, ah, vou construir uma caminhada ali que eu vou ser bom nessa parada ali. Porque, tipo, assim, cultura, a gente, quando a gente faz parte dela, você vai alimentando ela pra ela ficar mais forte, pra ela ficar mais presente. Então não acabou que, tipo assim, foi ultrapassando essa bolha, né, mano? Foi quebrando essa bolha. Eu acabei ficando conhecido por pessoas que nem viveciam esse negócio. Ao longo dos anos, Ronaldo construiu uma marca registrada, uma careta, que se destaca em diversos pontos da Grande Vitória. Além disso, o artista criou o próprio alfabeto. Esse quadro tem um texto e cada imagem representa uma letra. Ronaldo é tão apaixonado pelo grafite que fez da própria casa uma galeria. Do meu ponto de vista, a gente faz cultura simplesmente pra amenizar o impacto da vida urbana, né, gente? Porque a cidade pode ser chata pra cacete, pode ser opressora, pode ser problemática, até motivar as pessoas a ficarem trancadas com medo das ruas e pá. E a gente encontra uma forma de amenizar isso pra gente. O alcance do grafite vai além do visual. Ele pode impactar, estimular, ser uma ferramenta de transformação. A gente tem várias referências que quebraram essas bolhas, tá ligado? E estão próximas da rapaziada, da molecada também. Então a gente tem uma galera que, pô, frequentou grandes galerias, grandes museus, estão rodando o mundo próximo das molecadas de 13, 14 anos, passando conhecimento, passando instrução.